Salve, salve, boa noite para a coletividade da quebrada, sexta-feira. Cara, a programação aqui no Artune hoje vai estar pesada, só falo isso para você. Pela primeira vez a gente vai estar registrando aqui para o nosso canal a multiplayer de nível 50 do modo pesadelo. PT, Mano Jogo Pelado, Mano Sentry, Mano Luna e Mano da Coxinha. Hoje a PT está aqui pesada para completar pela primeira vez então isso aqui. E hoje eu vou estar gravando a GVG, porém de uma forma diferente. Eu vou gravar a GVG e vou fazer um vídeo bem editadinho, que eu não vou estar falando, porém eu vou selecionar um batidão de eletrônico louco e vou selecionar as melhores lutas da GVG. Eu pego lá, por exemplo, eu vou gravar a GVG inteira hoje à noite. Aí deu umas 15 lutas legais, tá ligado? As lutas da GVG de sexta-feira. Vai ficar um vídeo bem legal para você assistir amanhã lá pela hora do almoço, por aí. Vamos parar de enrolação, usar o pergaminho de 100%, vamos usar esse pote. Formação está no esquema. Lembrando que no fim desse vídeo aqui, a gente vai estar fazendo dois ornamentos épicos do nível 50. Teve uma atualização nos Cosmos da conta. A Camila deu uma mexida, a gente está usando aqui o Luz da Sentença. Claro, Morte Certa, né? Você conhece no BR que é o roxo. E está usando aqui o Sopro do Dragão, porém também é o roxo. Vamos aqui na contenção, começo aqui, vamos dar uma juntada de fúria. Que essa multiplayer, a gente tem que se atentar, a gente tem que ter muita, cara. Mas muita fúria mesmo, porque é praticamente o último boss e eu não levanto Hades. É só cura, cura, cura. Aí que você vai entender o... Como que eu vou dizer? Aí que você vai pegar a visão de como que é importante você ter uma build de cura se você joga também de mago. Olha o dano que essa galera dá, um dano já meio pesado. Você já vai fragando que essa multiplayer não é algo muito simples não, ó. Acho que não pega no último boss dispersão. A galera está trocando uma ideia ali para ver se no último boss vai estar pegando isso. E vamos na contenção. Lembrando, cara, deixa eu dar um aviso para vocês. Que segunda-feira ou terça vai ter um rap novo aí, lá na página do Facebook do Legend Online. Eu vou estar gravando esse fim de semana, vai ser um bagulho com a qualidade de áudio bem legal aí que a gente vai estar fazendo no mini estúdio. E você vai acompanhar lá na página, eu vou deixar na descrição aqui para você ficar ligado. Porém, eu vou adicionar na playlist dos raps do Legend e você vai estar podendo acompanhar também. Eu tenho que comprar o contrato dos elfos que vai acabar agora. Vamos terminar essa luta aqui, já vamos comprar um contrato dos elfos aqui durante a mult. E aqueles diamantes vinculados que eu tenho ali, a gente vai estar guardando para... A gente já vai estar guardando aqueles diamantes vinculados para comprar os perfuradores do ornamento e os perfuradores dos anéis. Claro, o Senna está falando que já acabou o meu contrato dos elfos. Então vamos estar comprando um aqui. Eu já vou até coletar o buff para fazer uma multiplayer mais rápida. Para aumentar o dano, aumentar a cura, aumentar a defesa. Aumenta todos os atributos, a molecada já conhece aí qual que é a função do contrato dos elfos. Vamos comprar um aqui rapidão. Item aqui, contrato dos elfos. Buia, compramos um aqui. Vamos dar dois cliques nele. Contrato dos elfos. Ué, o buff já tinha sido coletado? Acho que alguém já tinha coletado o buff aqui hoje, hein? Ah, a Camila coletou. Ela fez na multipassada de buff. Então agora não vai dar para a gente estar utilizando. Vamos ter que fazer na raça mesmo. Mas a gente tenta aqui, moleque. Vamos que vamos na contenção das quebradas. Vamos bater aqui um delay com corrente. Espera aí. A fúria já está no 100. Dá para a gente chamar no Hades, hein, parceiro? Só para você pegar a visão aqui do movimento. Vamos bater uma divina bolada. Que se o Grey da coxinha morrer ali, ele vai ficar xingando, tá ligado? Bater uma divina. Aqui na contenção. O bagulho vai bem tranquilo. Vai vir quatro depois desses dois. Mano, pode vir, moleque. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer, já que vai vir quatro, moleque. Vem com o mano do jogo pelado. Vamos chamar na runa. E vamos chamar na gritada do cara. Cadê minha runa de proteção? Tiraram aqui, velho? Caralho. Não estou com a minha runa de proteção mais. Vai, pega a visão, moleque. Vamos dar aquela balangadinha. Chama na runa. Aumenta o volume aqui. Vamos dar um efeito sonoro aqui bem doido. Para você pegar a visão. Vamos ver se você conhece esse som. Comenta aí embaixo do vídeo que barulho que é esse. Eu quero ver no hashtag, hein. A agulha é louco, tio. Pega a visão do quadra aqui. Vamos que vamos, moleque. Vamos estar fazendo dois. Vai dar um poder legal. Lembrando que a gente tem que completar também aquele item lá do pet que vai dar 2k de poder. Está faltando os fragmentos aí para a gente. E eu acho que próximo evento, talvez esse fim de semana a gente já consegue pegar. Chegamos aqui em mais um boss, ó. Vou dar um meteoro aqui e já vou dar uma aurora. Garantir a sobrevivência da equipe é sempre interessante. Olha lá, a luna também está na cura. O legal é que a luna aqui, ela tem a iris, né. Então vai ser, vai ser cura para tudo que é lado aqui. Olha o coxinha. Já está levantando o arco dele. Ficar vivo é bom, mano. Espera aí. Não tem muito volume aqui dos efeitos. Vem na contenção, parça. Caralho, esse cara está gastando, hein, mano. Cadê esse coxinha, mano? Levanta o arco dele para não fazer nada aí. Caralho, mano. Arqueiro inútil. Bate, velho. Uma restauração aqui, mano. Pega a visão. Cadê teu dano, parça? Você é louco, cachoeiro. Está tirando nada esse arqueiro, meu. Você é louco, velho. Tem que chamar no pet aqui, que esse arqueiro aqui não está com nada, não. Espera aí. Pega a visão. Deixa para quem sabe, Christian. Deixa para quem sabe. Pega a visão, mano. Olha os critadão, moleque. Cadê os critadão? Na facão usada. Será que rola um critadão? Caralho, peste. A chiquinha está bolada, hein. Facão usada. Olha lá o critadão, moleque. O bagulho está ficando sinistro, ó. Chama na runa. Agora sim. Aquela gritada que o moleque já conhece. Caralho, faltou uma critada, hein, parça. Esse é um bichão mesmo, hein. Vamos descer aqui do barulho. Caralho, parça. E essa divina aqui, mano. Pega a visão. Vamos ver se está curando, moleque. Será que é crito? Caramba! Está ruim não essa divina, né, parça? Não, o Gué é doido, velho. Ele está tentando dispersar o reflect aí do bicho? Meu Deus do céu, velho. Não falo nada. Olha o bicho querendo matar eu, mano. Você é louco, cachorro. Finalizamos, então, aqui o primeiro boss, moleque. Já vamos pegando as legendárias. A gente precisa de mais 20 pedras legendárias para estar completando os dois ornamentos épicos. No fim desse vídeo aqui, a gente vai estar fazendo junto. Pegamos 10 legendárias aqui. Aqui, ó. A gente está agora com 110. A gente precisa de 120. Vamos aqui na contenção. O pergaminho de XP está ativado. Acho que a gente vai ganhar... Vai quase lá para a metade da barra do level 53. Lembrando, já vou adiantar para vocês. Eu não vou estar fazendo o épico dos 60. Nenhum item. Eu estou perfurando todo esse set. Eu vou estar utilizando ele até o nível dos 70, tá ligado? A gente vai pular mesmo o épico dos 60 na cara lisa. Vamos, mano. Clica aí no teleportar, mano. Um salve. Salve aí para o Manistan, moleque. Registrado aí no canal. Deixa o like. Ajuda a divulgar, mano. Seu amigo não conhece o canal. Fala para ele. Manda o link. Copia aqui em cima o link do vídeo. Fala assim, ó. Saiu vídeo novo lá no canal do meu Mano Jogo Pelado. E a coletividade da quebrada sempre cola em peso no bagulho. Pega a visão. Já vou me emendar aqui de meteoro. O bagulho fica assim. Isso eu não estou muito para brincadeira, não, mano. Já vou chamar no ato. Isso que eu não estou com muita paciência com esses boizão, não, moleque. Vou chamar aqui no bagulho, ó. Caramba, meu parceiro. Ele está meio sinistro, ó. Não dá uma runada aqui, uma colheita da morte. Uma gritada aqui já para apelar o negócio. Caramba, moleque. Vamos acelerar o rolê aqui para o vídeo não ficar aquele vídeo muito comprido, tá ligado? Lembrando que amanhã você vai estar acompanhando aí os melhores momentos da GVG que eu vou estar gravando hoje. Porém, vai ser só no... Vou procurar uma batida eletrônica muito louca, tá ligado? E você vai acompanhar a GVG aí só no visual mesmo. Você vai prestar atenção mais nos combates do que na narração. Vou chamar no meteoro aqui. Pelado, manda um salve para mim. Top 1 no chefão global, passando o grey da coxinha. Salve aí, mano. Mano, trick shot representando, deixando o grey da coxinha para trás aí no chefão global. Nossa, a dissuação aí, então. Vai que sai uma luta top 5, tá ligado? Tem que sair, mano. E aí, mano? Vai derrubar aquele Uchiha hoje ou não vai, velho? Qual que foi? Quero dar uma gritada nele, hein, moleque. Chama na Rony e larga o gritão. Espero que sim. Maluco, essa GVG de hoje promete. Tô falando com você, velho. Tem muita treta envolvida nessa sobrevivência. Queimando? Caralho, mano. Estão gastando com o Xanguei aqui que ele tava queimando no chefão global. Não conseguiu pegar o cara, velho. Que vergonha. Chamou X1, mano. Olha só, velho. Chamou X1 aqui na guild. Se fosse eu, eu não deixava, mano. Não, na moral. Eu não deixava, mas tem uns caras aqui que eu não sei não, mano. Madara parou? Larga a cura. E levanta. Tô ligado. Eu vou dar aqui pra dar o grito aqui. Vou deixar uma aurora e já vou levantar pra gente limpar esses boisão aqui, ó. Vamos dar a colheita da morte, ó. Pega a visão, moleque. Deixa que eu limpo e saia esse bonde do mal aí, ó. Ó a estratégia que a gente vai tá fazendo aqui, ó. Tem que matar todos esses bichos logo, que senão eles vão encher o saco aqui da nossa sobrevivência. Aí, moleque. Olha o quadro aqui, ó. Vamos ver se morre agora esse capiroto. Cadê a gritada? Não, mas aquela intimada ali, velho. Vou ser sincero. Se fosse eu, eu não deixava. Não deixava mesmo, velho. Chamou pro X1 aqui no meio do vídeo, tá ligado? Vamos descer aqui, tá bom? Vamos ver de bater. Vamos começar a dar uma curada aqui da sobrevivência dos parceiros, ó. Caramba, mano. Esse cara tá gastando mesmo, hein. Isso é louco, tio. Vamos tirar aqui. Deixa eu ver a minha PT, né. Tá muito estranho aqui. Eu quero ver a molecada como que tá no rolê aqui. Ah, mano, eu vou chamar no Hades, mano. Esse bagulho de ficar só curando esse pet aqui não tá tendo tanta necessidade, não. Não, calma aí. Eu vou te dar mais uma curada, tá ligado? Ele vai bater agora. Ele vai botar uma pancada doida em você. Fica vendo a marretada. Aí, agora eu te dou uma curada e chamo no pet. Já era. Só agredir agora esse boizão maluco. Pega a visão, leque. Tamo aí completando hoje uma semana de servidor. Já passando a MP dos 50 pesadelo. Aí eu te pergunto, leque. Tá estoura ou não tá estoura? Se você falar que não tá estoura, você é obrigado a dar uma voadora no meio da sua testa, tá ligado? Porque o bagulho tá sinistro aqui, mano. Gritador na louca, leque. Vamos agredir, vamos agredir. Caramba, velho. Tá machucando essa gritada já. Chamou no reflexo, hein, parça. Tamo nem me vendo. Aí sim, vamos ver quem dá o last hit aqui pra finalizar. Roubei o turno, hein, parça. Não. O centro que matou ali na mordidinha. Caralho. Ó, pegamos um milho aqui, velho. Pega a visão. Mais 10 legendário, ó. Já completamos então aqui 120 legendário. Então, acabando a MP aqui, a gente vai tá fazendo. O que que a gente vai tá fazendo? Vamos ver se você tá prestando atenção. Fala comigo. O que que a gente vai fazer? Vai fazer os ornamentos épicos. No fim desse vídeo aqui, vai tá perfurando todos pro bagulho ficar bem sinistro mesmo. Vou fazer gema level 4. Aí você vai falar, porra, jogo pelado, por que você só vai botar gema level 4? É porque é o seguinte, meu parceiro. Eu tô aguardando o tão falado, o tão famoso, o tão comentado evento de gema do Artune. É muita gente falando dele aí. Eu tô na expectativa. Por isso que a gente, depois eu vou mostrar pra você no baú, o tanto do depósito da guild, o tanto de baú de gema que a nossa conta já tá. Tudo aguardando aí. Então, às vezes você fala, ah, o jogo pelado tá usando gema 4. Mas pode ter certeza que quando vir evento de gema, a gente vai, ó, ostentar umas partes de gema 6 aí, pelo, pelo, assim, meu cálculo por baixo que vai dar pra gente tá fazendo, tá ligado? Dá aqui um meteoro. Caramba, mano. Cadê o dano desse arqueiro, Centro? Isso aqui que esse arqueiro faz? Ele não tanca, ele não cura, ele não bate, mano? Pra que que serve esse arqueiro aí que tá na PT, mano? Ele dá menos dano que eu. Ele dá menos dano que você. Ele tanca menos que você. Ele não cura. Tá foda carregar esse arqueiro, hein, parça? Você é louco, mano. Caralho, velho. Cadê essa recarga desse arqueiro aí? Ele não era o bichão que recarregava? Tá muito fraco o meu gosto desse arqueiro aí. Vou ficar carregando ele na multi todo dia, não, mano. Você é louco, mano. Você é louco, parça? Tá foda ficar carregando esse arqueiro aí, hein? Ó, peguei. O que que eu peguei aqui? Peguei 10 pedras dos 50. Arqueiro que não crita não vale nem a marmita. Pega a visão da fita. Pelado vem na rima e a mina desacredita, ó. Deu até pra fazer um rap com o que o parça escreveu na guild lá, moleque. Pega a visão, ó. O centro tá chamando a... Ó lá! Ele arranca 10k no X, rapaz. 10k eu arranco na cura do bicho, velho. Você é doido. Ah, não, hein, parça? Eu vou te falar. Eu esperava mais desse arqueiro aqui, hein. Você é louco, cachoeiro. Vou dar um meteoro aqui. Garantir a sobrevivência. Aqui é aquela cura pesada, né? Ó. Estamos chegando aí, então, no último boss. Expectativa, moleque. Mas eu tenho certeza que vai dar pra passar tranquilo. Eu não vou levantar o Hades. Eu vou ficar cura toda hora aqui. A Luna que vai levantando o pet dela. Porque o pet dela é melhor que ela estando de pé. Ela também pode estar curando a rapaziada aí. Tá travando. Tava travando aqui. Eu só vou subir o pet no final. Você sobe o teu. Ok, mano. Ela tá no RC, essa Luna? Tá escutando ou não tá, não? Não, não pode relogar. Não pode relogar. Enquanto tá podre. Tá sem moral. Vamos, vamos pro chefão. Vem cá. Vamos na contenção aqui, moleque. Vamos chamar na Aurora aqui, ó. Aurorinha. Cara, não abriram a árvore? Por que os caras estão falando que vocês não abriram depois do CG hoje, não? Não. Pega a visão. Ó, vamos na contenção. Esse bicho aqui, ele dá bastante dano, tá ligado? Ele toma bastante dano, mas da mesma maneira. Ele toma muito dano. Ó, vamos dar uma divina aqui. Ó o reflect dele lá. Ai, caralho. Essa dispersão dele aí. Será que faz alguma coisa? Ó, limpou mesmo, velho. Aleluia, esse arqueiro foi alguma coisa. Vamos dar uma curada aqui no guerreiro, tá ligado? Sempre bom. Vamos preparar aqui a Aurora. O dano, o dano é meio esquisito desse bicho. Fica a visão. Tá faltando uma cura dessa luna. Ela tem a cura em área na íris dela? Pior que não. Vai fudendo, hein, parça. Vai dar ruim esse bagulho aí, hein. Ou não. Ó o outro cabeçudo se matando, tá ligado? Vamos dar um delay com corrente aqui. Caramba. A divina liberou, Lec? Tá meio esquisito aqui, velho. Pega a visão da treta. Agora sim é a hora, hein. Agora é a hora de chamar no Hades. Pega a visão, meu parceiro. Tudo cronometrado aqui, tudo calculado, ó. Agora sim. Vamos agredir aqui pra finalizar o bagulho, ó. Pega a visão. Cri, tá dando de 13k. Agora sim, moleque. Agora eu tô dando valor no rolê aqui, ó. Chamar no X. Aí, ó. Consegui me matar sem ele sumonar, tá ligado? Isso foi muito bom, bem tranquilo. Caramba, parceiro. Ó quanto de XP que deu? Pegou a visão. Peraí, deixa eu catar umas legendárias aqui. Tira o olho da minha cartinha, hein, mano. A cidade direita aqui é minha, ó. Aí, falei, ó. Passa minhas legendárias. 20 legendárias aqui no cantinho. Eu já tava de olho nelas, moleque. Agradeço aí pro centro. Agradeço pra Luna. Agradeço pro Sr. Gray. Vamos, vamos tá saindo aqui. Vamos fazer rapidinho o que a gente combinou, então. Vamos dar continuidade aqui no vídeo, ó. Vamos lá pra nossa cidade, que a gente vai tá fazendo agora, sem perder tempo aqui, os ornamentos épicos da nossa conta. Peraí, tá com 860. Ó, peraí, vamos comprar uma chave do labirinto aqui com vinculado. Só pra completar aqui. Peraí, bui. Vamos colocar aqui no modo boot aqui. Vamos chegar no piso 100 rapidinho, ó. Start Blitz. Spade Up. Tá dando milho, hein, parceiro? Ó, dois milhos. Opa, mais milho. Pega a visão. Tá vendo uns par de milho aqui, hein, leque? Vamos esperar só passar o piso 100 aqui. A gente já vai... Piso 100 não. Vamos deixar no 99. Depois do vídeo eu passo esse piso 100. Porém, a gente vai comprar os ornamentos aqui, fazer o ornamento épico dos 50. Vamos perfurar tudo. Utilizar aqui desses diamantes vinculados. Eu tenho que fazer uma recarga de 500 diamantes aqui hoje, que eu não fiz. Que é pra gente pegar aquela... Pegar aquele esqueminha lá das recargas consecutivas. Vamos fazer o seguinte. Vou aproveitar aqui, ó. Enquanto vai fazendo aqui, ó. Deixa eu fazer a recarga aqui de 500 diamantes. Pronto. Caiu os diamantes já, ó. Peraí. Um, dois, três. Processando. Ó, pronto. Processando o pagamento. Você comprou 500 diamantes. Tudo bem. Chegou ou não chegou? Daqui a pouco cai. Eu não sei. Eu acho porque eu tô na... Tô na Blitz. Ué. Sei lá. Hoje demorou. Tá demorando um pouquinho. Geralmente cai na hora, tá ligado? Daqui a pouco deve cair isso aí. Aí, carregou os 500 diamantes. Ó, chegou aqui. Vamos ver. Compensação. Esse evento aqui, ó. Deixa eu falar pra você, ó. Qual o evento que eu tô falando aqui. Que a gente tá... Tá prestando muita atenção. Cadê? Consecutivo e recargo e bônus. Alguma coisa aqui. Aqui, ó. Eu acho que amanhã a gente vai pegar... Não sei se é 10 dias não ainda. Vai demorar um pouquinho pra gente tá pegando aquela montaria ali, ó. Aí, tandandam. Pegamos aqui. Vamos tá abrindo aqui o shopping, ó. Vamos comprar aqui o que eu falei pra você, ó. A gente tá com 1190 moedas aqui do labirinto. Vamos pegar. Esse é do 40. Cadê o do 50? Será que vai dar as moedas? Não sei se vai dar as moedas pra comprar o épico. Esse é do 60. Peraí que eu tô perdidão. Esse é do 60. Caramba. Cadê a do 50, tá ligado? Os ornamentos. Esse é o ornamento do 40. Ué, né? Que tá escondido o bug aqui. Peraí que nós achamos. Aqui o ornamento do 50. Magic Attack. Esse é do 60, ó. Aqui, então. Tá. Tá os dois ornamentos aqui, ó. Magic Attack 236. Magic Attack 236. Vamos comprar esse. Bui. Vamos comprar esse. Bui. Pronto. Compramos dois ornamentos aqui. Vamos pegar os fragmentos dele épico, ó. Cadê? Vamos ver quanto que tá custando. Tá custando 40. Ah, vai dar certinho. A gente precisa de 10 pra cada um. Então, a gente precisa de 20 fragmentos aqui do épico dos 50, ó. Tá comprado, então, os 20 fragmentos. Vamos começar aqui. Deixa eu tirar os ornamentos que eu tô usando, ó. Que eu vou vender eles. Você é doido, Jogo Pelado? Eu sou doido mesmo, cara. Sou muito doido, tá ligado? Vamos tirar aqui, ó. Mas você nem fortaleceu, velho. Não dá nada. Só confia, parceiro. Confia na cal aqui que dá certo, ó. Vamos tirar a nossa gema nível 5 aqui desse. E vamos tirar a nossa gema nível 5 aqui desse, ó. Pega a visão. Tiramos as duas, tá vendo? Tá os dois aqui. A gente já vai pegar e vai vender eles. Você vai falar, você é louco, Jogo Pelado. Você nem fortaleceu, nem fez o épico do outro tá vendendo. A vida é assim mesmo, meu parceiro. Assim que a parada acontece, ó. Céu. É céu de vender, tá ligado? Não é aquele do Dragon Ball, não. Que brigou com o Kuno, ó. Vendemos esse. Vendemos esse. Caralho, Jogo Pelado. Você tá sem ornamentos. Pra você ver, parça. O bagulho é muito cabuloso. Vamos colocar esses dois aqui agora. Será que vem com purificação boa? Eita pomba. Olha o tanto de 10 estrelas. 9 estrelas. Defesa 10 estrelas. Caramba, velho. Ostentou essa purificação que já veio de graça. Vamos começar a fortalecer aqui, então, isso aqui. E já a gente vai fazer o épico. Pera aí. Nossa, eu fiz muita cagada, tá ligado? Você viu o que eu fiz aqui? Puta que pariu. Vai ser burro assim na casa do caralho, velho. Tá, você finge que você não viu. Mas você viu o que eu fiz aqui, né, parceiro? Caramba, mano. Só observa. Gastei 400 moedas do labirinto à toa. Não é a vida assim, velho. Vamos fortalecer aqui, tá ligado? Eu pensei que era 10 fragmentos, velho. Caralho, eu comprei 20. É só 5 que usam essa porra. Não dá nada, não, mano. Ah, não. Não... É, tem problema, sim. Fazer o quê? Cara, eu, Camilo, eu comprei 20 fragmentos. Só vou usar 10, tá ligado? Faz a destra. Faz o evento de a destra também, pô. Vou fazer, vou fazer. Pera aí. Caramba, moleque. Caralho. Essas 400 moedas. Dá nada, não, velho. Amanhã a gente faz dois dias com chave e já recupera, já faz o anel ali. Rapidinho, consegue. E também a gente não ia ter pedra legendária pra fazer o anel agora. Então, as moedas do labirinto vai dar no mesmo. Ó, deixa eu pegar aqui pra fazer o evento do adestramento. Caramba, parça. Vamos fazer o seguinte, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Eu vou finalizar esse por aqui e vou gravar a parte 2, igual a gente fez ontem, tá ligado? Pega a visão. Então, agradeço você que assistiu até aqui. Daqui uma hora, mais ou menos, você volta no canal que a continuação desse vídeo tá lá. Tamo junto e fui. Demorou aí, compadre. Se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like. Fortaleço o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade. Inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer tá sempre informado. O canal da dianteira é do mano, jogo pelado. Solta a voz, solta a rima, no final eu largo um grito. Sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos. E aí Tchau. Tchau.